De virada e de noleada, como é que você avalia esse jogo que começou ali com aquela pressão, após ele continuar abrindo o placar, porque a pressão inclusive dá para a torcida, mas vocês conseguiram reabrir ainda no primeiro tempo, qual a sua avaliação do avançado nesse jogo em casa? Boa noite. Não, tivemos um grande jogo, fizemos um jogo consistente, um jogo com uma organização muito boa, propondo o jogo. Sabíamos que em alguns momentos poderíamos ficar expostos por essa proposição do jogo, por buscarmos a vitória desde o princípio, haja visto que com dois minutos tivemos um pênalti ao nosso favor, a infelicidade de perdermos o pênalti, que isso é absolutamente normal, só quem está ali, e mantivemos a tranquilidade para seguirmos buscando. Tomamos o gol, baixamos um pouquinho ali, perdemos um pouquinho do ritmo, retomamos, terminamos o jogo, a primeira parte com controle, com domínio, com circulação, criando pelos lados, conseguimos a virada, voltamos para o início do segundo tempo, é muito forte, tivemos as oportunidades e conseguimos concluí-las em gol, onde deu a tranquilidade para a equipe e tivemos um jogo controlado na segunda parte. Professor, essa questão da intranquilidade da torcida, como é que vocês têm buscado lidar com isso, mas já visto que no primeiro tempo, teve algumas situações e vai as outras? Não, com as nossas convicções, nós temos as convicções, estamos no dia a dia trabalhando para isso, então sabemos do que está sendo feito, sabemos do que os atletas podem evoluir, estamos em crescimento, então acredito eu que o nosso torcedor tem sim que apoiar, ajudar esse elenco, ajudar esses atletas, entendemos sim também em alguns momentos a insatisfação, que é normal em alguns momentos, mas eu acredito que nós estamos fazendo uma campanha maravilhosa, quatro jogos, três vitórias, conseguindo placares bons, rodando o elenco, dando o rodízio, porque você tem três competições num primeiro semestre, que não há ser humano que aguente jogar a cada dois dias, daqui a pouco você perde atleta, como o Elton Reis, que teve que ficar fora desse jogo por precaução, por problemas, então assim, acho que tem tudo um contexto para que a gente possa analisarmos e sim crescermos juntos, o ABC precisa seguir dentro de um padrão de crescimento, em todas as áreas, em todos os aspectos, e o futebol está seguindo isso, está tendo essa evolução, então acho que isso é normal, e as coisas não são do dia para a noite, mas nós temos dado uma grande resposta aí no Campeonato Estadual, fazendo jogos bons, e cada dia mais evoluindo, que isso é o principal. Maquiário, boa noite. Boa noite. Qual a importância de Matheus Angel nesse seu esquema, e para além de assistências, hoje em fim, fez o gol, e aí qual a importância do Matheus Angel para além do seu esquema? Não, como todos, eu valorizo o grupo, o talento do Matheus, ele vai ser importante nesses momentos individuais dele, é um grande jogador, que eu quis trazê-lo para cá já desde o ano passado, não conseguimos, e agora deu certo, então nós estamos podendo desfrutar, e sei ainda que o Matheus pode crescer muito, vem fazendo jogos, vem crescendo, vem nos ajudando, é um atleta talentoso, que gradativamente também, isso vai sendo, e tem que ser sempre em pró do grupo, do coletivo, e as definições, como um gol maravilhoso que ele fez hoje, aquilo é dele, é do talento, é o recurso dele, que ele usou no momento. Então, como todos, todas as peças são muito importantes para nós. Nós vamos começar a analisarmos a partir de amanhã, né, vamos ver a nossa parte de fisiologia, nosso departamento médico, os atletas que têm problema ou que alegarem um cansaço, né, maior por sequência, por acúmulo desses jogos, nós temos que pensar em tudo isso, porque temos um elenco pequeno, reduzido, para três competições, semana que vem nós temos, né, mais três jogos na semana, que vai ser domingo, quarto e sábado, né, então assim, são jogos que não acabam mais, a cada dois dias jogando, então nós temos que encontrar um equilíbrio aí, para que a gente possa manter esse elenco bem e brigando por todas as competições. Legenda Adriana Zanotto